Gente, eu não sabia que ele ia estar aí Merda, merda, ai meu pai Que susto Hoje a gente gravou uma cena tão linda, tão linda, tão especial Só que não pode mostrar nada Mas eu acho que vai Essa semana ainda pro ar Uma cena que foi muito emocionante de fazer E que pra mim resumiu um pouco de tudo que a gente viveu Eu acho que vai amanhã pro ar Eu aviso, eu não tenho certeza Mas falaram que vai amanhã, né Eu não sei Se der tempo de... Ai meu Deus, foi tão... Foi lindo fazendo, eu quero ver no ar E a cena foi tão incrível Poderam tomar um banho E agora eu tô me arrumando de novo Porque tem mais um estúdio imenso pela frente Ai é o nosso... Amanhã já é o nosso último sábado de gravação Infelizmente Infelizmente? Infelizmente Hoje é... É, hoje é a nossa última sede Desde que vem a gente não grava Já é o último capítulo Meu Deus Um tempo boa E como foi... É, eu acho que eu... Tô que nem uma maluca Pera, deixa eu me arrumar E eu faço o snap direito, né? Eu ia dizer É, eu me dediquei bastante a esta cena Tudo que eu posso dizer é que ficou um sonho E aí, eu vou te dar uma olhada E aí, eu vou te dar uma olhada